Estamos aqui no Encontro Regional Indústria Porto 2024 e do meu lado está Breno Queiroz, ele é representante da Associação Nacional do Algodão e também da Associação dos Exportadores de Café. Breno, pode falar um pouco da importância do Porto de Santos para as exportações de café e de algodão? Com certeza, o Porto de Santos historicamente, além de ser o maior porto da América Latina para esses dois produtos, desde as épocas antigas, é um porto de escoamento essencial para prover a competitividade do algodão e do café brasileiro. Recentemente, por exemplo, o Brasil se tornou o primeiro exportador mundial de algodão, desbancando os Estados Unidos, com 98% desse volume sendo escoado pelo Porto de Santos. No ano de 2023, Procafé representou 74% que mostra a representatividade do porto e é crucial que a gente entenda hoje o que é necessário ser feito, ampliado, desenvolvido no Porto de Santos nas áreas correlatas, para que a gente possa atender a demanda que vem aumentando ano a ano de ambos os produtos. O Brasil tende a duplicar a sua produção, a sua exportação nos próximos cinco anos, então é determinante que a gente, como sociedade, como usuário, nos relacione e atue junto com as outras partes, os elos da cadeia, para que a gente possa promover esses produtos a nível mundial do Brasil. Obrigado. De Santos para Band News TV, Ana Weber.